O texto que ele leu era muito claro. Ele dizia, eu decidi, depois de muito tempo, deixar o pontificado e também diz os motivos, que a Igreja pode servir não só trabalhando, mas também sofrendo e rezando. Por isso, depois de um atento exame da minha situação, estou sem forças físicas nem morais, eu achei que devo demitir-me, em consciência, livremente, porque o Código de Direito Canónico reconhece ao Papa a plena liberdade de se demitir, se colocar que é melhor para mim da Igreja, não é? Independentemente do que pensem os seus colaboradores, ninguém pode interferir com a decisão do Papa. Não, eu acho que já há muito tempo estava a pensar nisto, vários meses, porque ele é um homem muito sério, não é? Uma pessoa muito séria e não faz nada sem nem pensar bem o que faz. Na história da Igreja já houve outros Papas que deixaram de ser Papas. Decidiram também deixar o pontificado. O mais famoso é o Sistido V, não é? De maneira que, no ano de 1996, há vários casos destes. Quem conhece a história da Igreja não pode pensar assim, que é uma coisa única e, portanto, o que é que vai pensar a gente, o povo, o mundo. Não. Pois tem consequência, evidentemente tem consequência, como também tem consequência à morte do Papa. Fica muita coisa boa. Fica muita coisa boa. Porque o pontificado de 2016, além do mais, deve ser considerado como a continuação do pontificado em João Paulo. Às vezes a gente, contra o apoio dos Papas, não é? Um contra o outro. Não, absolutamente não. O verso 16 não fez-nos seguir as pegadas do seu predecessor. De maneira diferente, porque são pessoas diferentes, com uma estrutura diferente, com um modo de ser diferente. E todos nós decimos que no nosso próprio modo de ser. Mas há uma identidade absoluta entre os dois pontificados. E depois onde é que está escrito que um Papa deve ser a fotocópia do seu predecessor? Não, não, não. De maneira que não devemos contar para os dois Papas, porque os dois estão em continuação perfeita. de novo.